Fala galera, beleza pura? Esse é Train Fever e aí está a nossa rede de transporte de mercadorias, de passageiros e tudo mais Ok, beleza pura, tá aí né? E eu tava dando um look aqui galera, uma olhadinha, esperta, e eu vi aqui que a gente tem uns movimentos de mercadorias por perto da nossa rede Então vamos aproveitar isso aqui, pra gente ganhar dinheiro, certo? Vamos fazer uma estação de carga aqui Ok, foi ou não? Ah, a gente tem que pegar dinheiro emprestado, como sempre, a nossa rotininha Mas olha só, pegar dinheiro emprestado nem é muito galho pra gente, porque tá pagando pouco até de juros, na verdade Nós estamos pagando só 50 mil, não é muita coisa, é bom, é um valorzinho Bom, 200 mil, deixa eu ver aqui, 300, 400, tá? Vamos ver, agora a gente tem que ganhar dinheiro com essa nossa linha de transportes aqui Vai ser uma linha rodoviária, tá? Então a gente fez uma estação ali Vamos fazer outra aqui Ótimo E vamos fazer uma dentro da cidade Dentro da cidade não, mas na zona industrial Isso aqui é uma zona industrial, né? É, é uma zona industrial aqui também Tá, legal, 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 legal Vamos fazer então aonde? Nessa zona industrial? Por aqui então, vamos Deixa eu ver aqui a distância, tá? Ou então tem mais zona industrial aqui? Não Aqui é a zona residencial É, a zona industrial é aqui mesmo Vamos ver se a gente faz uma estação então Aqui Será que dá? Aqui então Vamos fazer aqui 11 mil Ok Tá aí, vamos fazer uma linha É, road New line Nova linha Adicione station Aqui Pra cá E aqui é uma linha, certo? Vai ser a linha de madeira Pronto, já foi Vamos fazer essa linha primeiro Já que ele tá linha de madeira Vamos fazer um depósito Porque A gente tem que fazer um depósito Pra comprar É Veículos Aqui é de tramway É Aqui é de De Veículo normal Veículo De Estrada, né? Bom, aqui tá bom Aqui tá tranquilo É Então a gente vai comprar alguns veículos Pra lá Esse Ford modelo 77 Um veículo legal Um carrinho interessante Que carrega madeira Óleo Tá, 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 tá Vamos comprar Deixa eu ver Madeira Ele carrega Wood 9 Quanto que produz aqui? 25 9 Bom Vamos comprar uns Uns Três Dois Dois só Então Um Dois Ok Compramos Dois Veículos E agora Fecha aqui Fecha aqui Set all line Linha 10 Linha 10 Isso aí Ótimo Então A linha 10 Tá fechada Tá tranquilo Vamos fazer agora Uma nova linha A linha que vai levar Daqui A mercadoria Da serralheria Pra cidade Vamos fazer New line Adicione station Aqui Pra cá Muito bem Tá aí Ó Ele vai fazer esse caminho Ida e volta Fechou Aqui A gente compra O carro Vamos comprar Dois Um Dois Mesma rotina Fecha aqui Fecha Coloca Todos Na linha Onze Linha 11 Opa Foi Perfeito Vamos dar play Vamos dar play E vamos ver Como é que essa história Se comporta Ok Vamos ver Nossos carrinhos Ó Tem vermelho Tudo né Por que vermelho Caramba Até bater foto Não Bater foto Toda hora Batendo foto Por que Que tem vermelhinho É o da linha 11 Tá Bom Perfeito Melhor ainda Melhor ainda É Ok Vamos Vamos Adiantar Pra ver se Né Isso progrede Legal Tá aí Ó Enquanto isso Vamos olhar aqui Também As nossas Outras linhas É Perfeito Essa aqui Essa linha Nossa linha de trem Vamos dar uma olhada Nela Linha de trem Railroad É Olha lá Linha 1 Tá dando muito prejuízo Muito mesmo É Não sei se a gente continua com ela 500 mil de prejuízo Não 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 É Peraí Linha 1 Peraí 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 Vamos dar uma pausa É Linha 1 Vamos dar uma Uma melhorada nisso aqui 500 mil Tá muito alto Load Full load Vamos colocar assim Tá Não tem outro jeito Vamos testar assim Vamos testar um ano só Se Se ficar ruim A gente Acaba com ela Certo Então tá aí Ó Aqui tá o nosso transporte De 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 madeira Também Né É Vamos dar play Vamos dar play As mercadorias já estão indo Pra 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 A estação Ótimo Vamos colocar Essa linha Linha 10 Linha 10 Linha 10 Isso Vamos colocar aqui Fremont West Full load Pra ele esperar a mercadoria Certo Isso E aqui na linha 11 Se eu não me engano Linha 11 Na estação Lower Fremont A gente Coloca Full load Também Pro carro Não ficar gastando Combustível Sem ter Necessidade Certo Bom Então fizemos aí Nossas Nossas linhas Né De transporte De Mercadorias Tá aí Ó Agora o carrinho Tá enchendo Perfeito Show de bola Show de bola Essa de madeira Aqui Essa aqui Ainda não tá Como a gente quer Vamos deixar aí Vamos deixar ele Opa Tá dando lucro Galera Vamos pagar Vamos pagar Nossas dívidas Devo não nego Pago quando puder Estamos pagando Muito bem Legal galera Legal legal Olha Tá dando grana Bom Começou a dar grana Tá dando grana Legal isso aí Ótimo 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 É Perfeito Aqui Bom Deixa aí Tá dando grana Nossas linhas Isso é ótimo Isso é muito legal Isso é perfeito Isso é show de bola Aqui Tá Tá ok Beleza Ótimo 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 Olha aí Veículo elétrico Um veículo elétrico Para as nossas linhas É De repente Já é hora De a gente fazer Uma parte da linha elétrica Aqui né Para melhorar Esse transporte Bom Vamos ver Aqui Tá com muito passageiro Deixa eu ver Linha Linha 6 48 Linha Bom 50 Esses trens Será que eles estão lentos Bom Olha aí Tá dando grana Galera Tá dando grana Vamos pagar Vamos pagar Tá dando grana Nossas linhas Estão dando dinheiro Felizmente Aqui É Aqui A mercadoria Tá preferindo Ir direto Bom Vamos ver Vamos ver Vamos ver Aqui parece Que tá funcionando Bem Essa linha aqui Essa aqui Parece que não Tá funcionando O esquema Total Bom Tá Tá também Tá também O que a gente pode fazer É A gente pode fazer Uma linha Pra levar pra cá Pra tempo De repente Mercadorias O que vocês acham Será que é uma boa A estação Tá segurando Agora Ela segura um pouco Solta um pouco De repente A gente tem que colocar Mais carro aqui Produção 29 Olha aí Olha aí Que legal É Aqui Tá rolando Uma produção Também Deixa eu ver Não Aqui Tá rolando Uma produção Legal Vamos aproveitar Vamos aproveitar Pausa Pausa Rápida Pra gente fazer Uma linha nova Aqui Descobrimos A mina De ouro Galera Pra gente ganhar Grana Olha aí Fazer uma estação Aqui Uma outra Aqui Estação Ótimo Petrolífera Muito bem Vamos fazer agora Um Uma rodoviária Rodoviária não Uma oficina Oficina Talvez um depósito De automóveis Aqui Ótimo E vamos fazer Uma linha Linha nova Linha nova Road Ok New line Adicione station Daqui Pra cá Já é uma linha Já é uma linha Ótimo Tira daqui Aqui você A gente compra Veículo Compra O Ford Modelo 77 Ele carrega Petróleo Tá Tudo bem Vamos comprar Quantos Vamos ver aqui O transporte Quanto Ele Produz 25 Vamos comprar 2 Vamos fazer aquele Mesmo esquema 2 Byroad Veículos Ford Modelo 77 1 2 Certo Agora vamos Colocar todos Na linha 12 Perfeito Perfeito Bom galera Vamos mudar o nome Dessas linhas Depois Tá Aceito sugestão Aí também Pra 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 Essas linhas Ok Vamos lá Vamos dar play E aí tá Os nossos Pequenitos Automóveis Legal Os nossos caminhões Então nós temos Várias linhas aí De transporte Vamos colocar aqui Automático também É Bom Não tem veículo Pra Pra substituir Por enquanto Essa aqui Tá dando prejuízo A linha 12 Ah bom É linha Recentemente criada Ela vai começar A dar lucro Daqui a pouco Ótimo Show de bola Vamos pagar Nossas dívidas Paga-se 2,400 Tá beleza Tá light Olha aí Estamos ganhando grana Galera Ganhando grana De boa De boa Ótimo É Aqui De repente A gente vai ter Que colocar Mais Ou então Fazer uma linha Ligando Ligando Essa mercadoria Pra cá Bom Vamos estudar Vamos estudar É Galera vai nos ajudar Aí também Né O petróleo Foi todo Acumulando Aqui Ó Ó Que legal Ó É assim que tem Que ser feito Galera É Agora a gente Tá aprendendo Bem Como é que a gente Vai trabalhar Ó Ó Ah Peraí Tem que botar Um full load Aqui também Pra eles Peraí Vamos dar Uma pausa Linha 12 Linha 12 Ok Durban Transfer Full load Durban Dur Durhan Transfer Ok Show de bola Play Play na máquina Então tá aí Ó Perfeito Hum Aqui Ainda não Tá Ó Trem 2 Precisa ser Recolocado Renovado Né Trem 2 É Então vai pra estação Filhos Vai pra estação Qual linha que ele tá Ele tá na linha 3 Né Vai pra estação A linha 3 Galera É essa linha principal Aqui que a gente tem Né Que vai daqui Até aqui É Vamos botar um nome Nessa linha Sei lá Vamos Eu aceito Sugestão De vocês Né O nome pra Essa linha É E a gente Vai ter que agora Mandar ele Pra garagem É Meu amigo Vai para o depósito Tem 2 Não Não tem caminho Pro depósito Vamos ter que esperar Ele virar Numa boa situação Pra ele ir Pro depósito Porque as vezes Ele não tá Na boa direção Né Vamos colocar Sei lá Um depósito Em algum outro lugar Vamos pagar um pouco Aqui Já que A gente tem A oportunidade Ótimo Aqui Como é que nós estamos Aqui já era a hora De a gente construir Também Uma outra linha Aqui Pra transportar Essa Essa mercadoria Ok A mercadoria Vem pra cá Então a gente Já tem a dica Perfeita Vai pro depósito Agora você Vai Então vamos deixar ele aí Pra gente não se perder Também Né E Vamos fazer agora Que a gente tá com grana Aqui ó Pra gente transportar Ou aqui ó A gente transportar Mercadorias Ou aqui Não Aqui tem colisão Vamos fazer aqui mesmo Então É Talvez Bom Aqui Tá Aqui Então Ótimo A gente faz aqui Ele tá indo pra estação Beleza Tava dando uma olhada nele Aqui a gente vai fazer Uma nova linha New line Adicione station É Aqui Pra cá Bonito? Legal É Full load aqui Ok E Aqui A gente vai comprar Os nossos veículos Respectivos Boy road veículos Vamos comprar Três dessa vez Não Ah Tá bom Dois Um Dois Set all Linha treze Tá Ok Eles foram pra outra estação Não é Não era o que eu esperava Mas é a vida Vida Rede para o depósito Você Vamos dar uma olhada nele É Como é que a gente dá um look nele Aqui Ah Ele tava bem perto da gente Ele tá bem fumacento Bem galera Vou terminar por aqui Então A gente tá com grana E Bom Um beijo Um abraço E até a próxima Fui Tchau